olá gente Caetano fala faz um tempinho que já não faço os vídeos aqui eu tô procurando o trampo tô aqui mostrando um lugar pra vocês muito louco se liga nesse navio tô andando desde manhã já tentando achar um trampo faço ficha nos hotéis e pá vamos ver se alguém me chama aí porque eu tô precisando se alguém tiver um contato aí pode me falar que tiver aqui esse lugar é louco demais beleza deixa eu andar mais um pouquinho que se não o dia acaba e eu não consigo fazer mais nada tem que estudar ainda falou